Mitos ou verdades no mundo do skincare pra vocês. Sabonete de bebê pro rosto. Verdade, é um sabonete. E se o problema fosse pH, a gente teria que avaliar sabonete a sabonete, e não só sabonete pra bebês. Vitamina C à noite, ideal é de dia, então é um mito, tá? Ela é antioxidante, incrível pra ajudar contra os efeitos da radiação. Então, por baixo do seu protetor, é maravilhosa. Pele oleosa não precisa de hidratação. Vocês arrasaram! Mito, pessoal. Inclusive, se você não quiser passar, tudo bem, mas a gente previne problemas, tá? Então, pele ressecada dá problema. Gelo. Mito. Se a gente falar tratamento, com certeza não. Mas é um efeito momentâneo incrível, então se você quiser usar sempre, tá? Tudo bem, põe um paninho, tá? Não põe direto na pele. Tchau. Tchau.